Você não é uma ideia! Eu não é uma ideia! Ai, cadaceiros, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos mostrar duas coisas que a gente ama muito aqui no canal, que é pintando com três cores e... E, gente, estou aqui! Então, tô aqui agora com a mamãe bagunça. Oi, gente! Então, eu chamei a Lôs pra poder fazer esse desafio com a gente. E eu tô muito animada, gente. Eu tô muito animada, porque vocês sabem que a gente ama fidget e a gente ama pintar, né, filha? Sim, mas antes de começar o vídeo, a gente sabe que é muito, muito importante. Já clica no gostei! E o que, mamãe? Se inscreve no canal pra não perder nenhuma das novidades que a Bela postar. Então, vamos lá? 3, 2, 1... E começa a Bela bagunça! Gente, então vamos lá. Olha, já tô aqui com a caixa de vídeos. Nossa caixa é de tesouro. Nossa preciosidade. Tô aqui. Então, acho que a gente deveria... Eu acho que o que valer, que a gente pegar, tem que valer. O que é que você acha? Eu acho que sim. Dá um pouquinho de medo, mas acho que dá certo. E quem vai votar no melhor? Que tal a gente fazer uma enquete no Instagram e deixar as pessoas escolherem? E, gente, por isso que é importante vocês me seguirem no meu Instagram. É só escrever Bela Bagunça. Lá eu sempre converso bastante com vocês e adoro perguntar coisinhas. Tipo agora, né? Os desafios. Vocês sempre são os nossos jurados. Então, que tal a gente fazer para o ímpar? Vamos lá. Para o ímpar. Calma, calma, calma. O que foi? Eu confidei todo dia, mas não sabia nem que número colocar. Mas você se complicou no pau ímpar. Para o ímpar, você vai que é ímpar. Ai, estamos totalmente complicadas. Então, ímpar. Pá. Para o ímpar. Para o ímpar. Ímpar. Tá, você começa. Não pode olhar. Ou pode olhar o que é que você acha? Não, não pode. Então, vai. Esse. Ai, eu amo esse. Eu amo, não. Eu não quero um vídeo para você. Então, você tem que tentar fazer um desenho melhor. Eu amo esse. Então, agora vamos imprimir o desenho desse vídeo. Acho que é incrível. Eu amo muito esse. E aí, deixa eu mostrar para vocês. Calma, calma. Débora, deixa eu te perguntar. Você está assim ou assim? Você está assim? Eu também, sabe por quê? Porque eu vou fazer o melhor desenho. Eu também. Eu não. Não, eu vou fazer um desenho muito melhor. Vamos ver. Cadê o fogo que você imprimiu? Gente, deixa eu explicar para vocês. Esse aqui foi o que eu imprimi. Ué? Isso é um fogo? Eu sei que está parecendo um fogo com um boné. Um boné de cabeça. Mas é porque eu não consegui um perfeito. Então, nem o que tinha que fazer um. Arrasou, Bela. Eu dei o jeito porque esse tinha sido o escolhido. Então, está aqui. Tem que ser com as mesmas cores? Não, porque tem que estar só. Não, agora como é um dado de três cores, temos aqui várias pedidinhas de várias cores. E a regra é, cada um pode pegar três cores. Se você pegar uma dessas aqui, olha, você deu só. Você pode pegar dois em um. Não, aí não. E cadê as três cores? Não, porque aí você pegou a mágica. Não, vai. Tem que ser a cor que... Gente, porque essa daqui... Ui, cadê? Tem duas cores, entendeu? Então, aí não vale. Essa daqui, a gente, você pegar a mão aqui, é na mão que você pegar. Se você pegar desse lado, é a cor que você pegar. É justo. É justo. Não vai decidir. E outra regra é, você tem que usar todas as três cores que você pegar. Tá bom. Pode ser? Pode. Vamos lá. Quem vai começar? Tu vai começar. Eu escolhi o fidget, então... Tá, vou fechar. Eu vou escolher as três de uma vez, certo? Tá bom. Mistura bem. Tudo dentro da caixa da mãe. Esse tem só uma cor? Tem. Então, esse aqui, verde. Verde escuro. É verde. Bota tudo aqui dentro. Vai derrubar. Vai estar derrubando todas as cores. Esse... Oh, marrom! Marrom e verde? Ah, não! Uma coisinha bobo, por favor. Meu bobo tem que ser o bobo mais lindo do mundo. Ah, foi assim. Olha a combinação da mamãe. Verde escuro, roxo e marrom. Combina? Não. É, não combina. Boa sorte. Agora vamos ver se você faz melhor, né, Bela? A mamãe derrubou tudo na caixinha. Agora você vai escrever aqui embaixo pra quem você vai torcer. Marrom, olha aqui as cores que eu tirei. Azul. Olha, bonito esse azul. Deixa eu ver. Olha aqui. Ai! Eu acho que derrubou uma canetina. Você perdeu a canetina. Você acha que eu tirei boas cores? Foi ruim demais, entendi. Olha, já escolhi a primeira, que a azul vão pegar você aqui. Fecha o olho, balança essa mão. Preto? Ih, mas preto é fácil de fazer ficar legal. É, só fazer o contorno. Então, Bela, vai ser o contorno. Mexe, mexe. Rosa! Olha, quase esse tal de rosa, Mariel. É, agora vamos lá? Ok, vamos lá. Já estamos aqui nas três cores e vamos lá, mamãe. Três. Calma. Precisamos do timer. Quanto tempo você acha que é justo? Ah, precisa? Precisa do timer. Ah, eu acho que 50 minutos. 50 minutos, mamãe. Não? Acho que três minutos, já que é tudo três. Então tá, três minutos. Tá bom, então. Três, dois, um e... Ah, tá. Ai, você nem combina. Vamos conversar, nossa, minha gente tinha onde começar. Vou começar fazendo um contorno. As cores não combinam em nada, gente. Vou usar meu preto pra poder fazer um contorno. E aí, Bela. Só pra poder usar a cor. Bela, a gente pode dizer lá no Instagram de quem é o desenho de quem, pra ver se tá a minha ajuda no Instagram. Não, a etiquete tem que ser totalmente aleatório. Pra não ter ninguém a tentar ajudar. Mas as coisas não é de nós. Eu acho três minutos pouco, eu quero protestar. Três minutos. Na verdade, agora só tem dois e meio. Gente, eu... Gente, meu contorno tá horrível, eu tô apressada. Pois é, você que quis esse negócio de tempo. Eu não queria tempo. É porque, mamãe, isso vai ficar muito fácil. Por que que eu não vou fazer um boné? Eu não quero um boné. Vou fazer essas bolinhas. Será que é que eu faço? Gente, olha só aqui. O que é que eu faço? Vou fazer assim. Ai. Eu tô colocando pra poder falar que tem. Ei, você tá se escondendo. Ah! Ela fez uma lindinha. Não, eu vi. Achei tão linda a lindinha. Calma, eu já sei. O meu vai ficar bonito, pera. Não pode olhar, tá? Eu tô olhando. Não pode olhar. Quer dizer, pode olhar, não pode imitar. Mamãe, faltou um minuto. Ah, não. Tá errado esse teu negócio aí, não pode. Eu tô com medo de não dar tempo. Ai, meu Deus. Não, Bela, vamos fazer com o tempo. Não, não. Eu tive um ótimo tempo. Não olha. Eu não vou olhar. Só que não... Pega a minha ideia que eu tô com na minha cabeça desde o começo. Não, vamos fazer isso sem tempo. Tá, mãe, vai dar tempo. Pelo menos pra mim. Eu espero. Mamãe, minha cor tá acabando. Isso nem azul, isso aqui é roxo. Gente, não tá saindo tinta. É sério, não tá saindo tinta. Ficou fácil. Não sei. Tu não tava dizendo que a tua era muito melhor que a minha? Mas é. Ai, mamãe, a gente tem quase um tempo. Calma, eu tenho. Não tem, não. Você tem sete segundos. Não, não tem uns sete segundos, não. Não, gente. Tá acabando o tempo. Ah, não faz isso. Parou, parou. Parou. Você não deu uma ideia. Eu não deu uma ideia. Eu não olhei, eu juro. Eu não olhei. Não, eu não estou assistindo a medida de fazer laço. Eu acho que é muito... Tô caro aqui. Mamãe, essas cores são bonitas. Eu fiz as cores ficarem bonitas porque as cores eram horríveis. Gente, olha só como... Você roubou a ideia dos cílios. Eu não roubei, então eu nem olhei pra tua. Olha que coisa que eu vi do teu com a linguinha. E eu não fiz linguinha. Pode olhar, ó. O meu não tem nenhuma linguinha. Agora, vamos bater as fotos e vamos ver na enquete quem... Agora eu vou mostrar pra vocês primeiro quem fez o melhor desenho. Eu vou defender meu desenho, tá, Bela? Uhum. Gente, vamos começar do princípio que eu tinha cores muito difíceis. A gente tinha que fazer esse polvo lindo que é um dos meus filetes favoritos depois do pop. Eu acho que sem ser o pop... Tá terminando agora, para que você... O que eu fiz é que ele tem que é uma minha tese. Olha só, eu tinha cores horríveis. É marrom, roxo e verde escuro. Aí o que é que eu fiz? Eu fiz um laço roxo com os... Oh, um laço marrom com os detalhes marrons, o contorno verde. O olho eu pintei de verde e fiz uma carinha mais feliz ainda. Eu achei que ficou lindo, baguncei. Votem aqui embaixo se vocês acham que eu mereço ganhar esse desenho, porque eu acho que eu fui muito bem. Gente, olha, eu vou defender o meu. O meu, eu achava que as minhas cores eram boas. Tá rápido, Bela. Mas de verdade, não é. Eu só tinha preto, rosa quase nada e um azul que na verdade é roxo. Vou descobrir isso depois. Então, eu fiz o que deu pelo tempo que tinha. Eu fiz um contorno preto. Mas ficou lindo. Eu fiz um laço... Eu fiz ela como se fosse um rosinha claro. Eu gostei de passar com essa. Olha, a gente veio parecida com essa. E claro, não podia faltar o laço gigante com uma unvinha e os cílios. Então, eu amei. Vamos lá. Agora vocês votem aqui embaixo. Desenho 1. Quem vai ficar lindo? Mamãe bagunça ou Bela no desenho 1? Vai, vamos mais enquadrinha. Vamos fazer a enquete e ver quem ficou melhor. Faz aí os stories. Vamos lá. Gente, agora eu vou dar uns minutinhos aqui pra vocês, pra vocês poderem decidir qual desenho é o melhor. Então, por enquanto, eu acho que a gente já poderia ir pro segundo desenho. E no final a gente revela quem ganhou tudo. Não, no final revela a decisão do pessoal do Insta. E vamos ver se é igual a sua opinião. Então, eu acho que até o final pra você ver se a sua opinião é igualzinha ao do pessoal do Insta. A gente vai poder ver quem conseguiu ganhar mais filhos, que são três rodadas. Tá, esse aqui já tá aqui junto com esse. Tá, vamos lá. Deixa aí. Agora eu posso escolher a minha vez escolher? Então, vamos lá? Vamos. Mãe, vocês escolham aí? Pega um pão, hein, mãe? Gente, esse vídeo, eu acho que o de barulho é o melhor. Ela me escolheu, gente. Eu de verdade, ela me escolheu. Quando ela me escolheu, ela fez assim, ó. Ela me fez uma benzinha aqui. Puxa. Eu fiquei brincando lá. O que você acha desse uma boa escolha? Eu adoro esse. A gente tem bastante possibilidade. As cores dele vão ficar muito legais. Vamos, vamos, vamos. Prontinho, como mágico, vamos escolher. Então, esse daqui vai ser o nosso fidget. Tava lendo esse fidget aqui, que é um temple. Vamos ver, lá. E o que temos que fazer, nós vamos escolher a cor. Esse vai ser um temple gigante. Essa cor, essa cor. Olha, tá derrubando um pouco. Essa cor. Uau, marrom. Será que é boa, gente? Como eu vou colocar aqui por baixo? Eu achei que ficou muito legal. Olha, tem esse marrom aqui, que é mais ou menos. Eu tenho dois fãs de roxo. Não tem que ter que fazer, né? Agora é a minha vez de escolher. Esse, esse e esse. São ótimas cores. Azul, verde e... Um marrom. Gente, ficaram essas cores, foram as minhas cores. Então, vamos lá? Vamos pegar aqui o timer. Esse timer me deixou louca, louca, louca. Mas isso é divertido. Vai? Três, dois, um. Valendo. Ai, acho que eu comecei. Isso é marrom. Ai, eu não gosto de marrom. Eu também peguei marrom. Eu não gosto de ficar olhando pro timer. Ficar assim que eu fico nervosa. O bicho rodando aqui. Ai, eu não gosto. Ah, gente, Bela. Ai, mãe. Onde bonito é tirar ela com marrom. Mas não é. Marrom não é bonito. Você gosta de marrom? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Às vezes eu peguei preto. Ah, mas preto é legal? Eu gosto de preto. Você gosta mais de preto ou de merrom? Você acha que eu gosto mais de preto? Eu também. Eu com certeza gosto mais de preto. Não é a cor tá diferente? Eu comecei com uma cor. Tu acaba de pintar com outra cor. Como assim? O mesmo negócio. Será que seco fica diferente? Porque tava um roxo e ela ganhosa. Eu não sei. Eu não tô com muita sorte nessas cores. Eu não tô gostando. Essa bonitinha me dá rastro. Juro? Calma. Quantos minutos faltam, Bela? Você checa, mamãe. Eu tô correndo aqui. Um minuto. Um minuto. Como assim o minuto é? Pra me perguntar como assim o minuto é? Não tá bonito. O teu tá ficando legal? Não sei. Eu tô correndo aqui. Tá. Eu vou correr. Modo turbo ativado. Gente, eu tô correndo tanto. Ai, eu tenho que usar a última cor. Senão não vai valer. Se você não usar a última cor, não vai valer. Eu acho que faltam menos de 30 segundos, Bela. Real. Não, mãe. Você não deveria ter colocado pra baixo. Agora a gente faz a medida do tempo que falta. Ah, mas eu fico nervosa se eu ficar olhando. Gente, essas cores... Eu não... Por que a gente não tira um rosa, um amarelo? Ai, eu não gostei. Eu também não tira. Parou! Ah, ficou muito legal! Nossa, ficou até que bonita. Ah, gente, a Bela fez uma coisa incrível. Deixa eu mostrar. Eu vou tentar defender o meu. Mas o meu tá muito legal. Então, mas aí, mano. Em minha defesa, eu tirei as piores cores do mundo. As minhas não são parecidas. As minhas não combinam, não conversam. Eu gostei mais das suas cores. Mas elas não conversam. Olha só. Eu fiz assim. Ó, na câmera ficou... Não! Não é como é pra... Na câmera foi melhor que na vida real. Não vale. Não, é verdade. É verdade, sim. Como assim? Ficou melhor na câmera que na vida real. Não, olha, gente. Ataliza o que vocês estão vendo. Tá bom. Olha o meu. O meu foi super diferente. Eu fiz com os roxos. Porque eu só tinha um monte de roxo e marrom. Então eu fiz umas carinhas super fofinhas e divertidas. Agora me fala. O meu ficou bem mais especial. Agora, bota aqui nos comentários se eu desenho o número 2, o pop-it número 2, quem ganhou. A mamãe bagunça ou a Bela? Vamos fazer aqui. Eu acho que eu vou contar. Gente. Você vai fazer o meu? Meu é mais criativo. Gente, olha só. Botem aí nos comentários. Mamãe bagunça ou Bela? Sabe o que eu teria gostado? Olha essa carinha. Ficou muito legal, Bela. E eu fiz com a reina do bigodinho. O bigode. Agora imagina se fosse o pop-it na vida real. O meu é mais legal. É, já pensou? Por que eles não fazem o pop-it com as carinhas? Isso é muito legal. Será que você inventou uma nova moda de pop-it? Será que a gente vai pegar uma canetinha aqui e fazer umas carinhas nesse pop-it dar certo? A gente podia fazer uns shorts. Isso não é um shorts. É verdade, se as pessoas quiserem. Comenta muito se vocês querem que a gente transforme isso aqui nisso aqui, fazendo todas as carinhas que a Bela fez aqui num shorts. O que é que você acha disso? O que é que você acha, Bela? Eu acho que ficaria incrível, mas eu tô com medo da gente errar as carinhas. A gente pode inventar essas carinhas. Pode o quê? Inventar essas carinhas. Aí vai ficar muito legal. Gente, esse aqui, eu acho o barulho delícia. Vocês gostam dele? A Bela tá aqui toda fazendo a enquete. E vamos ver. Eu acho que isso vai doer. Será que você aí vai ter a mesma opinião do pessoal do Instagram? Hein? E a Bela tá colocando a luz e... Prontinho. É que a Júlia tá grande. Vamos ver se vocês vão combinar com as opiniões dos bagunceiros do Instagram. Que é só seguir. Pera bagunça. Hã? Tô com medo de você adotar. Vamos ver se gostou, tá? Vamos ver se gostou. Vamos pro próximo e último desenho. Você escolhe, certo? Aham. Fecha o olho. Ah, vem a caixa de pop-it e... Mexe bem, Bela. Eu vou fechar o olho. Mexe, mexe, mexe. Esse. Qual é esse? Ficiente, gente. Eu acho que você não recebe atenção suficiente. Ele é a coisa mais fofinha do mundo. Ai, eu adoro. Então, vamos imprimir? Três, dois, um e... Uh! Olha aqui, temos os nossos dois ursinhos. Gente, eu acho muito fofo. Eu amo o pop-it. Pop-it pra mim, sem dúvida, são os fidgets mais legais. Depois, eu não sei. Tu gosta mais desse do pop-it, Dudu? Filha, 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 uma fofinha. Tu não dou, não. Não, 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 não. Tá, vamos. Vou pegar as canetinhas. Vou colocar essa daqui da última rodada. Ai, que eu queria o fogô. Pode começar, mamãe. Eu escolhi o speed. Eu quero um fogô muito boa. Essa vai ser ótima. Gente, mamãe, calma, para. Qual coisa pegou a primeira? Essa aqui é a montanela. Eu acho que é o cinza. Não, né? Você tá segurando a azul agora. Eu tô segurando a azul, pra hora que eu abri o olho. Eu nem sabia que tinha outra opção. Tá bom. Tá, essa daqui era azul escura. Azul escura. Laranja. Como é que você já segurou do marrom e você deixou soltar? Você foi muito inteligente. Mas não inteligente foi sorte, eu não sabia? Ai, um rosa. Ah, não. Tem muito marrom aqui dentro, né? Gente, eu vou falar, eu só tiro o marrom. Eu não acredito. Minha bênção, quer? Pode. Essa ficou. Eu não gosto de ver até o final. Vai, tira, tira. Essa é a cor. Aham. E essa é a cor. Ai. Ah, eu gostei. Olha, eu tenho um azul claro, um verde escuro e um azul escuro. Parece ser boa. Não, mãe, isso daqui não é cometa, não. Isso daqui é cometa de quadro. Então tem que trocar por outra... Então, calma, deixa eu ver. Essa é risca? Risca. Isso, vai dar certo. Então tá. E olha, ficou igualzinho. Ai, ó. O universo está conspirando pra você fazer todos os desenhos melhor que o meu. Porque, laranja, eu acho legal. Marrom, tipo, gente, eu tô falando desde o primeiro momento que lá, marrom não. Então, três minutos, você apertando pra começar. Vai, valendo. Tô comendo, mamãe. Tem que ser muito rápido. Gente, eu tenho que ganhar essa pra salvar aqui, porque esse meu último... Ai, esse cachorro tá sendo muito ruim dela. Eu gosto desse barulho, mas tem gasto. Ai, pelo. É, ao invés de fazer a testa, se eu fizer barulho, você não vai conseguir... Ai, pelo, sério, para. Gente, vocês estão ouvindo esse barulhinho que fica? E o cheiro, gente. Ai! Não, sério, filha, para. Eu não consigo controlar. Minha canetinha tá acabando. Olha só isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ai, o tempo, o tempo. Olha aqui, minha canetinha tá... Já tá no último suspeito. Isso é barulhinho, mamãe. Não. Já passou um minuto. E tem que usar as três cores. Só que é quando uma cor nem tem mais cor aqui dentro. Mas tem que usar mesmo. Pode virar de lado, pro outro lado. Se não acabou a cor de um lado. Não. Tem que usar a cor, porque senão é outra cor. Mas podia ser, né? Ia ser uma boa ideia pra mim. Até quanto tempo? Faltou um minuto e meio. Ai, um laranja ainda bem. Eu gosto de laranja. Eu acho que laranja traz alegria. Eu não gostei desse negócio de tempo. Eu protesto. Acho que a próxima vez... Gente, vocês querem a parte dois. Se vocês quiserem, clica muito no gostei. E aí vocês falam se vocês querem com o tempo ou não. Porque eu acho que com o tempo. Mas aí não fica emocionante. Fica. Mas não fica bem desenhado, bem pintado. Gente, eu amo pintar. Eu adoro pintar. Eu acho que isso é uma terapia. Eu penso, eu pinto. Pintar ou terapia? E filha tinha uma terapia? Sai daqui calminha, calminha. 49 segundos. Isso é um nóis muito arriscado. Eu só trabalho vivendo perigosamente. Olha aqui esse marrom aqui. Uuuuuh. Ai, não, acho que eu estraguei o meu. Não, não, não. Vai ficar bonito. Tenho certeza que você é muito artística. A gente tá com medo. Acho que eu estraguei o meu. Não, não, não. Pense assim. Pensamento positivo. Vai dar certo. Eu tô muito feio. Gente, pelo amor de Deus. Quem é que eu escolho? Próxima vez eu vou tirar esse marrom escondido. Sem tu ver. Se a gente fizer pra mim. Se tiver muito gostei desse vídeo, eu vou tirar. Eu vou tirar esse marrom. Porque o universo quer que eu pegue mais um... Não, não, não. Só mais um pouquinho. Conta até 10. Pera, conta até 10. Conta até 10. Conta até 10. Não, não, não. Não. Como você tá achando o meu branco? Não. O meu ficou legal. Eu achei comparado com você. Gente, deixa eu mostrar como ficou. Ah, não. O meu ficou legal. Porque, olha, o meu é um roxinho. Eu fiz uma pessoa, um ursinho com um lacinho. Que salva tudo. E as cores eram até que bem bonitinhas. Um lacinho. Um lacinho salva tudo, na verdade. Gente, olha. A Bela fez um... Foi muito criativa porque ela fez um ursinho, de verdade. Eu achei muito lindo. Um ursinho, na verdade. Na minha defesa, eu peguei marrom de novo. E meu azul tava faltando, tá? Mas, mãe, de verdade, olha. Essa cor aqui é a mesma dessa. Olha aqui, gente. Essa cor do olho é a mesma do que o olho. Ai, você não usou as três folhas. Eu sei. Usou? Ih, foi. Tu ficou como se as duas folhas. Ficou como se as duas folhas, foi. Agora foi muito difícil. Eu fiz que a mãe, pelo menos, a gente é três corpos totalmente diferentes. Eu posso mostrar o meu... Eu posso mostrar o meu com o meu marrom eterno. Ah, ficou bonito. Ah, que a gente ficou bonito. Olha. Você tem um carinho? Eu quero uma... Eu posso fazer uma carinha rapidinho? Gente, bota aqui embaixo... Bota aqui embaixo o desenho três, se foi a Mamãe Bagunça ou a Bela. Bota aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês bem de pertinho. Ó, assim. Mamãe Bagunça e Bela. Qual vocês votaram? E a gente, dentro de pouquíssimos segundos, vamos ver como foi a votação no Instagram pra ver se vocês têm a mesma opinião. O que é que você acha, Bela? Quem vai ganhar? Ai, eu tô muito ansiosa. Gente, vai estar todos os stories aqui. Esperamos mais ou menos uns 50 minutinhos aqui pra vocês poderem votar e eu não vi os resultados. Eu também não vi. E eu tô muito ansiosa. Gente, eu achei que esse postou e aí eu fechei o celular e não sei mais. Eu tô com muito medo pra poder ver. Então, vamos começar. O primeiro que a gente fez foi o do Paul. Tá abrindo com o celular. O meu foi esse, roxinho, e o da Bela foi esse do Lação, lindo, maravilhoso. Não, mas vamos fazer assim. Quem você votaria nesse? Vamos ser sinceros. Sincerona, deixa eu ver. Nesse, eu votaria no meu, porque eu acho que é mais diferente. Eu gostei mais do meu. Eu acho que nesse eu votaria no meu. O seu? Aham. Eu acho que ele ficava perfeito. O meu com o teu Lação. Aham, sim. Então, nesse daqui, quem ganhou foi o seu. 44% das pessoas preferiram. 74% foi muito bom. Muito bom. Agora vamos... A Bela ficou triste, a Carlinha triste. Ai, você é meu agora. Bela, tu tá assim. Ha, 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 ha. Esse prêmio, eu acho que ele é o menos legal de todos os prêmios, mas ele é incrível. Tipo, só pra vocês poderem ter ideia... Tá que é meu o? Do nível de legal. Porque ele é meu agora. Ele é meu, viu? Vamos passar. Agora vamos pro segundo. Agora, antes de tu ver, vamos ver quem de verdade você votaria. Esse é o meu e esse é o seu, Bela. Quem de verdade você votaria? Eu de verdade, diga. Não contem para ela. Mas de verdade, Adela. Eu acho... Eu não sei, porque eu achei muito lindas essas carinhas. Eu amei. Eu não sei, acho que no seu. No meu? Tá, eu de verdade votaria no seu. E você? O que você comentou aqui embaixo? Agora vamos ver quem o pessoal do Instagram aqui preferiu. Você ganhou 66% das pessoas gastaram mais desse. Tá, tudo bem. Eu não vou discutir. O pessoal do Instagram sabe das coisas. Então esse é meu e esse é meu. Eu não sei se será que vou ficar sem finish nenhuma. Cadê o último desenho? Os artísticos não foram muito bons hoje. Não, vamos fazer a parte 2, a revanche pra você. O que é que você acha? Calma. Cadê o desenho? Agora o último. Que foi o... Tá ao contrário. Gente, olha esse. Esse eu acho que vai ficar sendo dos melhores. Esse e o Corpo são os melhores prêmios. Isso que é incrível. Gente, esse é o meu. E esse foi o da Bela. Ela... Não, de verdade. De verdade, Bela. Quem você votou? Eu de verdade não vou ser de nenhum dos dois. Eu achei que as coisas do seu se falaram... E o meu tá parando tudo de falar. Eu não sei. Eu não sei. Na verdade, o meu tá chamando mais atenção. Tipo na imagem. O meu tá chamando mais atenção. Mas eu achei... Essa ideia de fazer uma carinha de verdade. Eu achei incrível. Se eu tivesse votando... Eu acho que fosse um pop-ups da vida real. É. Exato. Eu acho que se eu tivesse votando no Instagram esse, eu teria votado em você. Então vamos ver se vocês votaram. Vamos ver. Acho que vai ser meu e eu vou ganhar todos os casos. Eu ganhei! 70% das pessoas foi a maior, maior diferença. A maior diferença? Foi. Gente, olha. Mas na verdade, a gente só... Eu mereci o top. Ela mereceu. Porque eu achei... Eu achei o pessoal do Instagram muito estranho. Mas eu pintava que ela ia ganhar esse daqui. Ou esse. Eu achava que ia ganhar esse ou esse. Mas não. O teu que tu menos gostou foi esse? Foi. Nossa! Eu achei o Lutos 2 mais criativo. Agora você para tudo. E comenta aqui nos comentários se a sua opinião foi igual a do Instagram. Que eu quero muito saber. Eu quero muito ver seu comentário. Então, mamãe, você ganhou esse desafio porque você ganhou dois. Eu ganhei um mais. E eu quero a Rebanche. 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 Inscreve aqui. Eu quero muito mais feedback. E eu vou te provar que eu sou o melhor em três coisas. Melhor em três coisas. Então vamos ver. Pra gente poder fazer a parte 2, é muito simples. É só você clicar muito no gostei. É muito importante. A gente clica agora. E comenta aqui embaixo. Rebanche. E também qual é a qual você teria escolhido. Qual seria a vontade. Pra não perder a parte 2. Se vocês tiverem uma parte 2. Querem? Porque eu quero. Você quer também. Porque eu quero. Então segue no Instagram. Porque você vai poder ajudar a postar. A postar. Isso mesmo. A postar, é. Segue a Bela agora no Instagram. É só escrever Bela Bagunça. Que na próxima vez que a gente fizer a enquete, o seu voto vai estar aí. E aproveita e segue a Bela no YouTube também. Se inscreve no canal. Pra não perder nenhuma das bagunças que a Bela faz por aqui. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora a Bela. E a Bela. E a Bela Bagunça. E a Bela. Beijinho. Mua. Bem grande do seu coração. E tchau, tchau. Até nessa próxima bagunça. Eu terminei assim. Ai. 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 Obrigado.